Olá pessoal, bom dia. Hoje acordei cedo, aproveitei e vim fazer uma visita para minhas plantas e olha que eu encontrei florido, né? Esse cacto, ele é meio azulzinho, eu acho que ele é parente do cacto azul, mas aqui eu conheço ele como o graveto, eu não sei o nome científico dele. Se você que está aí do outro lado souber, né, o nome certo desse cacto, deixa aí nos comentários, tá certo? Vou ficar muito grata. Então, meus pais conheciam ele como cacto graveto e eu cresci assim chamando ele de cacto graveto. Eu tenho um pé maior ali, cortei para ver se ele enche de galha, aí aproveitei e plantei uns pedaços nos vasos para ver se ele fica cheio de galha. Então, esse aqui já me floriu, tá vendo? Plantei em um vasinho aqui, até pensando em fazer uma troca com alguém. Então, ele está aqui junto com outras plantinhas que estão aqui ao redor, tem essas plantinhas aqui que eu gosto muito também. Então, Selene, se você estiver me ouvindo aí do outro lado, você que é a famosa cultivadora de cacto, tem mais menina aí que gosta de cacto, deixa aí nos comentários qual o nome desse cacto. Ele é meio azulzinho, e dessa flor marfim, tá bom? Deixa aí nos comentários qual o nome desse cacto. Não só Selene, como todas as meninas e meninos que me visitam aqui, faça favor de deixar nos comentários, ok? O nome desse cacto. Tchau, tchau!